A Prova Chunin é um dos arcos mais amados de toda a franquia de Naruto, isso em Naruto Clássico e até mesmo em Boruto. E eu tive a seguinte ideia, que tal eu criar uma Prova Chunin juntando todas as gerações de Naruto? E é isso que eu vou fazer, eu vou criar a Prova Chunin no Naruto Storm Connections. Essa daqui é a nossa chave de torneio da Prova Chunin, onde tem duas batalhas de pré-fase e começa a fase final do Exame Chunin. E aqui nesse site eu separei os 10 genins mais fortes de todo o universo de Naruto, tá? Eu fiquei pesquisando mesmo pra ver qual seria os 10 genins mais fortes. E clicando aqui vai decidir a chave do nosso torneio. E só vai ter batalhão, hein? E foi desse jeito que ficou a chave do nosso torneio. Com as batalhas da pré-fase tendo Neji vs Boruto e Sarada vs Hanabi Ryuga. Meu Deus do céu, rapaziada! Só batalhão e isso na pré-fase. Lembrando, rapaziada, que eu não vou jogar com nenhum personagem, tá? E as máquinas vai estar no nível super difícil. Então na primeira batalha da nossa Prova Chunin teremos Neji Ryuga vs Boruto. Já no primeiro confronto teremos batalha de gerações, galera. E comenta aí quem vocês acham que venceria. Ó, será que o Neji já... Uh, quase o Neji pegou no ultimate e o Neji já tá atacando. Vai pegar agora? Caraca, o Boruto tentou soltar o Rasengan ali, mas o Boruto não é bobo, né, galera? O Boruto não é bobo. Até agora tá bem equilibrado o duelo. Mas eu não sei quem vai vencer, mano. São dois personagens muito bizarros de forte. Que batalhão na primeira, hein, galera? Que sorte a gente teve. Ó, o Neji já tá atacando ali. Acertou rotação e o Boruto acertou o primeiro Rasengan, galera. Primeiro ninjutsu aqui da nossa Prova Chunin. Mas o Neji tá rushando bastante, mano. O Neji tá rushando muito mais do que o Boruto. E quase pegou no ultimate. O Boruto tá só com um Kaminari. Agora o Neji pode ser cruel, galera. Nossa, que Rasengan o Boruto acertou. Agora o Neji pode ser cruel. E ele vai ser. E ele vai ser. Neji acertou o ultimate, mano. 64 golpes. Nossa. Agora pro Boruto virar essa batalha, galera. É bem difícil, mano. Será que o Boruto vai perder na pré-fase? Não sei, hein. Ainda tem jogo. Quase acertou o ultimate. Olha, agora pegou o agarrão. Boruto tá vindo forte na season, galera. Boruto não tá decepcionando, não. Ele é guerreiro e valente. Isso daqui é uma batalha, né? Ele tá lutando contra o tio dele, galera. Caraca, mano. O Neji rushou. Tá atacando bastante. O Boruto tá recuando porque tá com pouco Kaminari, galera. Tá, vamos ver. Agora o Boruto tá atacando. Ó, o Boruto conseguiu equilibrar o round, galera. O round tá de igual pra igual. Se pegar o ultimate agora... Hum, se pegar o ultimate é decisivo, hein, galera. Nossa, mas o Neji tá vindo firme na season. E o Boruto pegou! Nossa, o Boruto pegou no agarrão. Achei que tinha sido o ultimate, galera. Achei que os dois tinham usado o ultimate. Beleza, o Neji tá com menos vida, porém tá com mais Kaminari. O Boruto tá com mais vida e menos Kaminari. E agora já era, eu acho, pro Boruto, hein? Nossa, o Neji já acertou aqui o agarrão. Não vai deixar cair. Ai! Car... Caraca! Caraca, galera! Que isso! Isso que foi só a primeira batalha do nosso Aprova Chunin, mano. E teremos o nosso segundo duelo da pré-fase. Hanabi, Ryuga e Sarada, Uchiha. Sendo mais um confronto de gerações, né? A Hanabi sendo mais nova do que o Neji, porém sendo mais velha do que a Sarada. E é outro Ryuga lutando, né, galera? O Ryuga são um clã bem forte e algum pode ser o favorito a se tornar o Chunin, né? Mas olha aqui, a Sarada... A Sarada é muito boa, galera. Pegou! Nossa! Nossa, pegou lindo! Ativou o Sharingan já. Nossa! A Sarada arrancou já a primeira vida da Hanabi, galera. Em segundos. Mas a Hanabi é valente, tá? A Hanabi é valente. Tá rushando. Não desiste. Pegando aqui. Vai pegar? Uh! Quase pegou o Ultimate, hein? Quase pegou o Ultimate, hein? Agora a Sarada... Agora a Sarada tá dando uma recuada. Rushou, rushou! Sarada quer vencer, galera. A Sarada quer vencer porque ela quer se tornar Hokage. Tá indo pra cima da Hanabi com tudo. A Hanabi já não tem mais Kaminari, não tem Jutsu de troca. Porém a Hanabi é Ryuga. Ela é inteligente e nem tanto, né? Pra ficar tentando esses... Vai tomar, né? Tomou. Não, desculpa aí, Hanabi. Mas pra ficar tentando Ultimate Jutsu toda hora e pedir pra tomar, né? Nossa, eu acho que esse duelo aqui, galera... Caraca, mano. Não vai dar pra Hanabi, hein? Que aula de luta a Sarada tá dando aqui nos... Ah, de novo, Hanabi. A Hanabi vai perder por conta disso, galera. Ela vai tentar, tentar, tentar. E não vai acertar um Ultimate no vídeo inteiro. Agora a Sarada tá rushando. Pode ser a decisão. E será que... Ih, a Sarada venceu. É, a Hanabi realmente não jogou bem, galera. E desse jeito ficou a chave da nossa prova Chunin. Ou seja, galera, agora só vai ter batalhão. Então, se você ainda não deixou o seu like, já deixa o seu like, que ajuda demais o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia. E desse jeito você não perde nenhum. E na primeira fase teremos simplesmente Rock Lee vs Gaara. Será que agora o Lee vai ter a sua revanche, galera? Não sei, hein, mano. Eu torci muito pro Rock Lee. Mas o Gaara venceu, é. Mas o Gaara é muito apelão, galera. Olha isso. Mas o Lee não desiste não, galera. Já usa aqui o furacão da folha. Quase acertou o Ninjutsu. O Gaara vem rushando bastante, né? Porque o range dele é maior. Mas o Lee é mais rápido. Tem essa, né? Olha isso. O Lee é muito... Pegou o Ultimate? Pegou o Ultimate! Rock Lee já pegou o Gaara no Ultimate, galera. Ah, mentira. Será que a gente vai ter a nossa vingança, mano? Nossa, só voltou o Link Park aqui no vídeo, galera. Porque já Rock Lee e Gaara já tá tendo. Olha lá, o Gaara rushando, tentando se recuperar. Agora ele voltou. Foi um pouco ligeiro, né? O Lee indo pra cima. O Gaara conseguiu escapar. O Lee já acertou ali no negócio ninja. Mas o Gaara tá meio esquisito, galera. Ele tá voltando muito... Olha isso! Oxi, ele gastou. Tá, eu não vou reclamar porque agora o Gaara tá batendo, hein? Olha o Gaara, galera. Cê é louco. O Gaara é absurdo, galera. Mas o Lee acertou o Ultimate ali. Que é decisivo, né? Só que o Gaara tá gastando muito chakra, rapaziada. Olha lá, o Lee tá indo pra cima. Não conseguiu pegar o combo, mas o Gaara já acertou. Vamos lá. Quase acertou o agarrão. O Gaara saiu muito inteligente. Agora o Lee errou. Por que o Gaara tá tão recuado? Eu não tô entendendo. Mas será que o Gaara se vinga? Ou teremos outro... Uh! Quase o Lee acertou outro Ultimate. O Lee tá sem caminhar, hein? O Lee tá sem caminhar. Será que o Gaara vai virar esse jogo? Não sei, hein, galera. Não sei, hein? Se pegar no Ultimate, vira. Nossa! 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 Só o Gaara, galera. Será, mano? Caraca! Será que o Gaara vai virar a partida? Igual no anime? Virou! Oito portões! Nossa! Abriu o portão! Abriu o portão! Igual no anime, galera. Igual no anime. Vamos pra cima, Rock Lee! Vamos pra cima, Rock Lee! Pra cima, Rock Lee! Com o coração! Não! O que você tá fazendo? Eu tô torcendo muito pro Lee, galera. Acertou? Ah, eu acho que não vai dar pra ele. Eu acho que não vai dar. Tá, ele não conseguiu derrotar o Gaara com o portão aberto. Vamos ver se sozinho consegue. O Gaara tá acertando aqui o combo. Uh! O Lee tem que tomar muito cuidado. Ih, o Gaara venceu! Que tristeza! O Gaara venceu! Teremos mais um duelo de gerações, galera. Sendo Sasuke Uchiha versus Konohamaru. Na minha opinião, acho que nessa época o Konohamaru era mais forte. Porque o Sasuke... Oh! Pegou? Ha! 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 A gente, galera! A gente, a gente, a gente... Tomou! Ai! Então, voltando à linha de raciocínio. Eu acho que o Konohamaru é mais forte que esse Sasuke. Porque esse Sasuke não tancou o Gaara. Tudo bem que o Gaara era muito forte, né? Ó, boa! E o Konohamaru derrotou um caminho de Pen sozinho. E, além do mais, esse Konohamaru desceu o pião na Temari, que é muito mais forte do que esse Sasuke. O Konohamaru desceu o pião na Temari. E o Sasuke não aguentou o Gaara na fase inicial, né? Então, eu acho que o Konohamaru é realmente mais forte do que o Sasuke nessa fase. Vocês comentam aí quem vocês acham mais forte, galera. Eu apostaria no Konohamaru nessa vitória, né, mano? Mas aqui no jogo, o Konohamaru pegou ali um ultimate e tá meio troll, né? No jogo, o Sasuke é melhor, não vou mentir. Mas ó o Konohamaru, valente! Ó lá, o Zoshidori não conseguiu acertar. O Konohamaru tá meio esquisito, tá sem chakra e tá pulando que nem doido. E vai tomar o ultimate. Não tomou o ultimate, mas ele tava merecendo, galera. O Konohamaru tá merecendo tomar o ultimate, mano. Uh! Quase! Pegou! Acertou o Rasengan, será? Uh! Quase, hein? Ó, e o bom é que um tem o Rasengan e o outro tem o Shidori, né? Então a rivalidade de Rasengan e Shidori mantém viva. E o Konohamaru acertou mais um Rasengan... Pô, Sasuke, você vai ter que ativar o seu Sharingan aí, meu parceiro. Se você não ativar o Sharingan, talvez a coisa fique um pouco difícil pra você. Ou não, né? O Sasuke já tá rushando. Quase. Tá, o Sasuke tá indo pra cima com tudo. Vai usar o ultimate. E pegou no ultimate e o Sasuke vai virar o jogo, será? Nossa, olha a vida do Konohamaru, galera. Nossa, ele errou essa kunai aqui, ou o Uchiha. Não, o Sasuke venceu, mas pô, o Uchiha errou uma kunai ali na frente. E bom, vitória do Sasuke, né? Eu acharia estranho se o Sasuke perdesse, pra ser bem sincero. No jogo, o Sasuke realmente é melhor. E agora, na penúltima luta da primeira fase, teremos Neji Ryuga versus Sarada Uchiha. Eu acho que o Neji é mais forte, tá? O Neji, ele era bem absurdo no Naruto clássico. E eu acho que ele é mais forte do que a Sarada inicial. Mesmo a Sarada começando a atacar, vai tomar. Uh, os dois tentou ultimate e usou rotação aqui o Neji bem inteligente. Demorou. A batalha tá equilibrada até agora, galera. A Sarada vindo pra cima. Quase acertou aqui um combo, mas o Neji usou o Jutsu de substituição. Tá, a Sarada tá tentando ir pra cima. Gastou mais um de substituição. A Sarada tá na vantagem até agora, galera. A Sarada tá jogando bem inteligente. Vamos lá, Neji rushou. Acertando. Será que vai pegar no ultimate? Quase pegou no ultimate, mas a Sarada... Ela é muito ligeira, né, galera? A Sarada é uma... Ela é uma player muito boa. A player não, né? Mas, tipo, ela é uma personagem muito boa nesse jogo. Mas, ó, o Neji! Uh, quase pegou! Vai pegar agora? Ah, e a Sarada inteligentemente jogou o papel ali. E a Sarada tá melhor na partida, galera. Tá sendo a luta mais equilibrada até então, mano, eu acho. Olha isso! Olha isso! Que isso! Que isso! A Sarada amassando o Neji, galera! Neji, ativa o seu Byakugan. Senão não vai dar bom, não. Nossa, eu acho que não vai dar bom pro Neji, galera. Ou será que vai... Ah! A Sarada venceu o nosso Ryuga mais bonito e gostoso. Opa, para aí, para aí. E na última batalha da primeira fase, teremos a luta dos sorrisos, né? Porque eu não sei quem tem o sorriso mais bonito. Se é o Naruto ou se é o Mitsuki. Bom, mas eu acho que o Mitsuki é mais forte do que o Naruto, tá? Mesmo o Naruto já acertando esse baita Rasengan aí, pra me contrariar. E tem na Rapusa de Nove Caldas. O Mitsuki, ele é bem absurdo. Nossa! É, o Mitsuki é bem absurdo. Tem Motsunin. Ele é... Ele é embaçado. Olha isso! Já acabou com metade da vida do Narutinho. O Naruto vai pegar? Hum, quase pegou, galera. Mas o Mitsuki é muito apelão, mano. Vai pegar outro? Quase pegou outro. Quase o Mitsuki pegou o segundo ultimate seguido, hein, galera. Tá, eu tô um pouco tenso com essa batalha. Sendo bem sincero, eu quero muito que o Naruto vence. Porque eu quero ver Naruto vs Sasuke. Não vou mentir. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Torcendo pro Naruto, galera. Sai daí, Mitsuki! O Mitsuki tá rushando que nem doido. O Naruto, carrega seu jacara, Naruto! Boa! Opa! Quase o Naruto pegou aqui. Ai! Beleza. A batalha tá bem equilibrada, galera. O Naruto tá full porrada, mano. O Mitsuki não tá tancando aqui o Taijutsu do Narutinho, mano. Olha isso. O Naruto tá dando uma aula de Taijutsu. Boa, Naruto! Opa! Quase pegou no ultimate. Naruto tá bem, galera. Naruto tá bem, mas não pode vacilar. Aí... Aí tomar um ultimate desse, Naruto, aí é pra você me deixar maluco, cara. Aí é pra você deixar eu maluco, cara. Nossa! Agora é loucura. Que isso? Agora eu tô tenso, galera. Agora eu tô tenso, porque qualquer um pode vencer e o Naruto tá gastando muito... O Naruto tá parado! O que o Naruto tá fazendo? Nossa! O que o Naruto fez nesse final, galera? Tô ficando maluco. O Narutinho perdeu, galera. O Narutinho perdeu. E desse jeito teremos a segunda fase. A semifinal. E a nossa chave ficou desse jeito. Chegamos na semifinal. Onde teremos Gaara versus Sasuke e Sarada versus Mitsuki. E agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, galera. Entre esses quatro personagens, pra quem vocês estão torcendo pra ganhar? Eu desafio você a comentar o personagem em apenas cinco segundos. Se você conseguir, eu vou tá deixando o coraçãozinho. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Já era, galera. Quero ver o comentário. Quero ver o comentário. E teremos outra batalha que aconteceu no anime. Sasuke e Uchiha versus Gaara do Deserto. Vamos ver quem vai vencer, né? Porque no anime a batalha não terminou. Nossa! Mesmo eu achando que o Gaara venceria, tá, galera? Sendo bem sincero. Porque, olha... Ah, eu acho que o Gaara é o grande favorito pra essa prova Chunin, galera. Não tô mentindo. Ele é bem absurdo. Que isso? Uh! Quase o Sasuke acertou o Ultimate. E eu vou falar pra vocês, galera. Meu personagem favorito do universo de Naruto é o Sasuke, tá? Mas eu acho que o Gaara vai vencer. Mesmo eu estando torcendo pro Sasuke. Gaara indo pra cima. O Sasuke... O Sasuke tá tentando usar o Ultimate, galera? Ah, não vai pegar, né, Sasuke? Só se o Gaara estivesse dormindo, né? Agora você vai tomar esse combo aí. Oh, e o Gaara comba muito, né, galera? Mas a vida dos dois tá bem igual, mano. Até agora o PVP tá bem de igual pra igual, com o Sasuke indo pra cima. Ah, o Gaara não deixa, né, mano? O range do Gaara muda muita coisa, galera. Porque o Gaara tem um range muito alto. Todos os Gaara do jogo tem um range alto. O quê? Nossa, Sasuke! Que combo lindo! Olha o Sasuke! Ultimate! Ultimate! Merece! Ai, quase, mano! Não, se o Sasuke acerta esse Ultimate aí, galera, você é louco. Não tem como. O Sasuke é muito perfeito, mano. Mas vamos lá, Sasuke. Eu tô torcendo pra você. Mas olha a diferença, mano. O Gaara, ele é um dos personagens de Naruto, galera, que tem o melhor range, mano. Eu acho que ele só perde pro Madara de ter range alto. Vamos lá. O Sasuke tá fugindo bem inteligente, porque ele não tem mais Kaminari. Mas o Gaara vai fazer essa brincadeira aí, galera. O Gaara apertou o modo apelão. Já era agora. Olha lá. O Gaara apertou o modo apelão, filho. Já era, moleque. Que personagem apelão, mano. O Sasuke não consegue levantar. Tem que pegar no Ultimate. Não vai conseguir pegar. Põe um Gaara com Kaminari assim, não vai pegar. Olha a diferença de vida. Meu Deus do céu, mano. Vamos lá, Sasuke. Pra cima. Pegou o Shidori? Ai, se pega esse Shidori. Vamos, Sasuke. Pra cima, Sasuke. Carrega. Acertou o Katon? E vem no Ultimate? Ai, quase acertou esse Ultimate, hein? Vamos lá. Eu confio, Sasuke. Agora é a hora do Ultimate. Não, carrega. Agora é a hora do Ultimate, Sasuke. Não, Sasuke. O que você tá fazendo, meu filho? Tá, eu confio. Eu confio. Ai, ele podia finalizar. Ele podia finalizar. Galera, quem vai vencer? Quem vai vencer? Quem vai vencer? Qualquer um pode vencer. Qualquer um pode vencer. Olha a vida dos dois. Ah, deu Gara. Nossa, que batalha, galera. Que batalha, mas deu Gara. Merecido, merecido. Porque o Sasuke vacilou nesse final. E agora vamos pra segunda semifinal. A última semifinal. Entre Sarada e Uchiha versus Mitsuki. Cara, seria muito legal ter Sarada. Nossa, versus Sasuke, né? Mas o Mitsuki, ele é bem absurdo. Mas qualquer um desses consegue vencer do Gara, eu acho, galera. Vai ser um PVP bem equilibrado, mano. Mesmo com o Gara ter um range mais absurdo, mas eu acho que o Mitsuki é mais rápido e ele é bem favorito. Olha isso. Ele é bem favorito pra vencer essa prova. Olha o que o Mitsuki tá fazendo com a Sarada. A Sarada não clica, galera. O Mitsuki é muito apelão, mano. Eu acho que ele é mais forte que o Gara, sendo bem sincero. O Mitsuki é o personagem mais forte que tá participando da prova Chunin e tomou o Ultimate de Bobo. Tomou o Ultimate Jutsu de Bobo, galera. Mas sendo bem sincero, na minha opinião, o Mitsuki, ele é o mais forte da prova Chunin. Por conta do modo sai, ele é mais forte, sendo bem sincero. Comenta aí, qual vocês acham dessa prova Chunin que participou? Quem é o mais forte, galera? Mas o Mitsuki tá vacilando agora, hein, mano? Tá vacilando, hein, Mitsuki? Tá tentando ruxar. Carregou aí. A Sarada não desiste. Nossa, agora a Sarada vai virar o jogo, hein, galera? Ó, quase empatou o jogo, mas a Sarada tá com... Jutsu de troca, o Mitsuki não. Que isso! Que isso! Que isso! Nossa, que batalhão, galera. Que batalhão eu estou assistindo, mano. Caraca, olha a vida do Mitsuki que começou muito bem. Será que a Sarada vai vingar o pai dela? Vingou! Vai vingar... Não, não que vingou, mas... Nossa, a Sarada venceu. Sarada venceu. E depois da semifinal, é óbvio que chegamos na grande final. Onde teremos Gara do Deserto versus Sarada Uchiha, galera. Bom, eu acho que o Gara é mais forte, mas a Sarada tá vindo firme na Season, hein, galera? Caraca. Chegamos na final, hein, família? Chegamos na final. Com o Gara indo pra cima. Vamos, vamos, vamos. Quem será que vai vencer? Vamos, Gara. A Sarada é bem inteligente. Ah, a Sarada joga muito inteligente, galera. Mas olha esse range do Gara. É ridículo, mano. É absurdo. Esse Gara, velho, pegou no teammate Jutsu. Vai arrancar muito a vida da Sarada. Toma. Mas ainda dá pra jogo, galera. A gente já viu a Sarada virando aí em partidas aí que a gente achou que não ia ter como. Ela usou ali o... O negocinho de força, a poçãozinha de força. Mas tá tomando muito do Gara, galera. Nossa, o Gara tá judiando da Sarada, mano. Ah, o Gara é muito apelão, né, velho? Olha isso, ele ia fazer como infinito, galera. Eu tô vendo a máquina fazendo como infinito, mano. Que absurdo. Beleza, a Sarada conseguiu escapar ali do ninjutsu do Gara. O Gara não deixa a Sarada jogar, mano. O Gara não deixa, olha isso. A diferença de range faz muita coisa, galera. Quase acertou ali no agarrão. A Sarada tá sem jutsu de troca. O Gara tá com apenas um. Então tem que jogar bem inteligente, tanto a Sarada quanto o Gara. É, o Gara agora vai tomar, galera, merecidamente, né. Ih, a Sarada... A Sarada não usou o combo que ela usou todas as rodadas. Ih, eu acho que ela pipocou, hein, galera. Eu acho que a Sarada tá pipocando, mano. Será que o Gara vai vencer tanto o pai quanto a filha? Vamos lá, hein. Gara indo pra cima. Se finalizar com o teammate, eu falo que o Gara é incrível. Não vai finalizar com o teammate, mas deu o Gara, né, galera. Deu. Que personagem absurdo. Eu acho que ele realmente, de todos que estavam participando, Eu acho que só... Talvez só o Mitsu que é mais forte do que o Gara. E chegamos ao grande final da nossa prova Shunin. Sendo o Gara o grande vencedor. Bom, galera, chegamos ao final do vídeo. Essa ideia foi da minha cabeça mesmo. Eu estava assistindo o Ei Nerd, porque ele fez um vídeo Boruto versus os 12 de Konoha. Eu tive a ideia de falar. Eu tive a ideia de fazer uma prova Shunin juntando todas as gerações. Mas, assim, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer uma prova Shunin com mais personagens. Porque aqui eu usei apenas 10. Mas imagina como seria uma prova Shunin com 16 personagens. Então deixa muito like, comenta aí se quer a parte 2 e até o próximo vídeo. É nóis!